Ai, eu preciso achar uma receita de bolo pro aniversário da minha amiga que é amanhã Eu preciso fazer um bolo pro aniversário dela de surpresa, mas eu não acho nada Ah, quer saber? Eu acho que eu vou desligar aqui o computador Amanhã eu dou mais uma pesquisada porque eu já passei o dia inteiro procurando e não achei nada Ai, eu vou dormir, mas eu preciso muito achar um bolo, preciso fazer um bolo Ah, não consigo parar de pensar nisso Nossa, que lugar bonito que eu vim parar Parece uma fábrica de bolos Nossa, eu nem acredito depois de tanto tempo procurando o bolo pro aniversário da minha amiga Eu vim parar numa fábrica Pera, por que tem uma seta apontando pra cá? Eu tô dentro de uma máquina? Pera, quer? Gente, eu tô me transformando num bolo? O que que tá acontecendo aqui? Coloque o bolo aqui Pera, isso aqui tá ficando muito estranho Eu vou entrar aqui nessa máquina, o que vai acontecer comigo? Oh, colocaram sal e farinha em mim Gente, eu tô virando um bolo de verdade Agora, o que que será que essa máquina vai fazer? Já na primeira eu já fiquei no formato de bolo Já fui amassada um pouco O que que é o próximo passo? Eu vou entrar pra descobrir Na parte final, eu fui misturada e eu virei um bolo Nossa, eu tô com todo o formato de bolo Que loucura Será que eu tô sonhando? Não é possível Bom, minha amiga agora vai ter um bolo que vai ser eu E essa vai ser a melhor surpresa Bom, aqui eu posso escolher que jeito eu quero o meu bolo Se é numa temperatura gelada, na normal Ou na super quente Eu acho que eu vou na normal Porque eu acho que minha amiga não vai gostar de um bolo Nem muito gelado, nem muito quente, né? Então eu acho que eu vou na temperatura normal Será que vai dar tudo certo? Ok Eu acho que eu tô um bolo legal Eu tô um bolo no ponto certo E agora, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que escolher um sabor? É isso mesmo? Hum, tem tantas opções O que que ela gosta? Tem colorido Tem de cookie Eu acho que eu vou No de morango mesmo Porque ela gosta bastante de morango Aqui Uh, é o sabor do bolo Nossa, eu tenho certeza que ela vai amar Esse bolo de morango que eu tô fazendo Mas pera, eu tô sendo bolo Se ela vai comer o bolo Eu não quero você Agora eu tenho que escolher um topo pro meu bolo Tem aqui de brilhos Tem cem Tem de chocolate De frutas vermelhas E de cookies Eu acho que ela vai gostar bastante Do de confetes Aqui, ó Colorido E pronto Eu tô pronta E agora? O que que é isso? Os robloxians são pegos pelo grande nobe? Pera Eu vou ter que alimentar esse grande nobe Não, eu quero dar um fora daqui Não, não, não Eu preciso dar um fora daqui Mas eu acho que eu vou ter que alimentar ele Ele tá morrendo de fome Ai, meu Deus Espero que não aconteça nada de ruim comigo Ok, eu vou entrar dentro dele Eu tô passando pelo estômago Ai, agora, gente Meu Deus Ok Aqui E eu Eu virei Eu fui parar aqui no ácido do estômago dele Eu morri? Pera E o bolo da minha amiga? E agora? Pera Aqui temos um shopping O que que tem pra comprar aqui? Tem chocolate Tem bolo Pet? Como assim? O que é que tem um lugar que dá pra você virar o chefe? Ingrediente secreto Não encoste O que é isso? Eu vou pular aqui pra ver Ah, meu Socorro Eu virei um bolo de veneno? Olha o meu corpo Gente O que que tá acontecendo aqui? Eu virei um bolo de veneno Não, pera Isso aqui tá errado O que que tá acontecendo? O que é isso? Ahn... Um bolo de graça? Que o grande Nobe deixou aqui? Mas ele tá meio estranho Tá parecido comigo Mas bom Já que ele é igual eu Acho que não faz problema nenhum eu pegar Afinal é de graça Eu vou comer aqui então E... Eu morri? Eu morri! Não! O que 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 tá acontecendo? Não! Eu morri de novo! Bom, eu acho que eu vou ter que fazer outro bolo pra minha amiga Porque aquele ali não deu certo Então eu vou passar aqui E vamos passar de novo aqui na parte da farinha Dessa vez eu já tô mais profissional em fazer bolo Mas peraí O que que é esse museu do bolo aqui? Eu fiquei curiosa pra saber o que que é Nossa, tem vários tipos de bolo Os bolos através da história? Gente, tem plantas de bolo Morcegos de bolo Bolos de cavalo Gente, o que que é isso? Uma caverna com bolo Um grande épico bolo Meu Deus Isso aqui é muito maluco E tem uma cachoeira de chocolate Uh, esse aqui parece terça Já tô parecendo um marshmallow dentro da cachoeira Ok, eu acho que eu vou voltar lá então Pra continuar Já que visitamos aqui o museu dos bolos E agora vem a parte que eu tenho que virar Me transformar em um bolo realmente, né? De novo Aqui, pronto E eu vou na temperatura normal de novo Porque ela não vai gostar de bolo gelado E aqui, o que que temos? Aqui tem uma sala bônus Uh, o que que temos nessa sala bônus? Você pode ganhar um pet de bolo? Hum, interessante Eu vou pegar esse aqui Ah, eu tenho um bolo que vai ficar me seguindo Ah, eu virei um bolo Nossa, esse bolo tá muito mais interessante Mas eu perdi o meu formato Não Será que eu consigo continuar aqui mesmo estando com esse bolo? Vamos tentar Aqui? Ah, voltei Voltei a ser um bolo Mas eu perdi o meu pet Vamos lá Vamos colocar Ah não, ele tá aqui, ó O meu pet bolo Tá aqui, ok Agora, eu vou colocar Qual que eu tinha colocado mesmo? Tinha colocado esse Mas na verdade Acho que eu vou colocar de cookies dessa vez Porque parece melhor E o que que é isso? Tem uma estação de ouro? O que que será que isso faz? Eu vou entrar aqui Nossa Eu virei um bolo dourado Nossa, tem um teleporte aqui Pra onde será que eu vou? Nossa, é a central Da onde a gente controla E eu posso controlar o Nobe Meu Deus, aí tá saindo fumaça da boca dele O que que ele vai fazer aqui? Deixa eu tentar esse outro aqui vermelho O que que será que ele faz? Nossa, ele tem um bolo na cabeça agora Do nada um chapéu E dá pra mudar a cor do cabelo dele Deixa eu colocar azul Hum, interessante E esse bolo aqui é só de enfeite E agora, o que que eu faço? Como é que eu faço pra sair daqui? Que eu preciso muito voltar lá pra minha casa Pra dar esse bolo pra minha amiga Que na verdade sou eu Isso tá muito estranho, na verdade Bom, aqui tem um lobby Será que se eu passar por ele, eu consigo? Eu voltei aqui Será que eu tô presa aqui pra sempre? Isso não pode ser possível Não, 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 não O que que é isso? Eu tenho uma arma aqui O que que isso faz? Eu jogo bolo Minha nossa Eu taquei bolo pra cima E aqui, vamos ver Bom, aqui eu não consegui ir pra lugar nenhum Eu fui ter uma transportada Ai Eu vou comer mais um pedaço desse bolo Pra ver se eu consigo voltar pra realidade dessa vez Eu vou comer e... Ai, meu Deus, eu morri Não Meu Deus, o que que foi isso? Que? Eu morri? Eu tô viva? Eu morri? Eu tô viva? O que que? Eu tô... Onde é que eu vim parar? Eu tô... Tô no céu Tá de dia Eu tô na minha casa Eu tô na minha cama O que que foi que aconteceu ali? Foi um sonho? Ai, eu acho que foi um sonho Ufa Eu tava tão preocupada com aquele bolo Que eu até sonhei Que eu tinha virado um bolo E daí eu fui comida por um noob gigante Eu não comendei bolo nenhum Isso aqui me lembra alguma coisa Me lembra o meu sonho Mas tudo bem Eu tenho o bolo da minha amiga Pelo menos hoje eu vou ter alguma coisa pra levar pra festa dela Agora, como esse bolo chegou aqui, eu não sei E esse sonho foi o sonho mais doido da minha vida Eu não conseguia sair daquele lugar Ai, bom Eu vou pegar esse bolo e vou correr pra casa dela pra eu não me atrasar Ai, ai Nunca mais que eu quero ter um sonho maluco desses, hein? Ai, ai Ufa A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Pra ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico Tchau 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 Tchau